Hello cheirosos! E vambora pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje quero trazer novidades aqui pra vocês, novidades da Idem Perfumes, lançamentos aí quentinhos. Quem me acompanha lá no Instagram viu, né, quais são as novidades que a Idem acaba de lançar, tanto nos femininos quanto nos masculinos. Meu Instagram é o arroba Thaís Pimentel Oficial, vai lá me acompanhar, que no dia que chegou a caixinha, eu já testei, já comecei a usar uma fragrância lá, que inclusive é essa que hoje eu quero falar aqui com vocês, né, que é o inspirado no Versace Dylan Turquoise. Um perfume de sucesso, né, que virou aí, que na verdade viralizou aí, né, nesse último ano aí que passou. É um perfume que todo mundo quis conhecer, atraiu curiosos, enfim, principalmente depois que a Virginia mostrou, né, que ela usava esse perfume. E aí, eis que tem resenha dele aqui no canal, tá, gente, do Versace mesmo, vão lá conferir. E hoje eu quero dividir com vocês o que que eu achei, né, do inspirado, se eu acho que vale a pena, se eu senti diferença entre ele e o original, né, de Versace mesmo. Então eu espero muito que vocês curtam aí este vídeo. Temos cupom de desconto lá no site da Idem, que é o TP15, que é válido pra primeira compra, tá, gente? Mas fiquem de olho no Instagram deles, Idem Perfumes Oficial, que eles estão sempre colocando promoções por lá, cupons de desconto exclusivos, e no site também tem cupom. Lembrando, né, que a Idem trabalha com três tamanhos de fragrância, tá, gente? Tô com esses menorzinhos aqui de bolsa, que são os masculinos, os femininos, vêm nesse formato também, com diferença, né, que o adesivo é todo em vermelho. Aqui tem 25ml de fragrância e vem também com borrifador, super bacana pra levar em viagem, carregar na bolsa, pra você poder reaplicar aí durante o dia, tá? Então eles vêm nesse formatinho. Temos também os de 50ml, tá, que vêm assim os femininos, ó, num frasquinho branco com detalhe dourado, que eu acho um charme. O número da fragrância vem aqui embaixo. E tem também os de 100ml, tá, gente, que vêm também no mesmo formato, ó, do menor, tá, o que muda realmente é o tamanho. A Idem também trabalha com hidratantes, tá, gente, hidratantes perfumados lá das fragrâncias. E então vamos falar, né, das novidades, o que que eles lançaram. Então a Idem acaba de lançar, inspirado em Miss Dior 2021, vou deixando a imagem do frasco aí pra vocês, que é o número 52. Lançou também o Versace Dylan Turquoise, que é o 53, que é esse que eu tô aqui na mão, que eu quero falar a respeito dele hoje pra vocês. E lançou também o inspirado em Fame, que é o número 54. Fame também, né, aquela bonequinha de sucesso, muitas pessoas gostaram muito do cheirinho dele. E essas fragrâncias todas aqui tem resenha só deles, aqui dos importados aí pra vocês, tá, gente. E nos masculinos, eles lançaram inspirado no Y, que é o número 52 masculino. No Allure, na versão Blanche, né, que é um Allure mais fresco, mais aromático. E também no One Million Parfum, que é aquele One Million mais concentrado, né, gente, com aquela notinha de couro extra, enfim. Uma fragrância também super badalada. Então, essas foram as novidades dos lançamentos da Eden. E o primeiro que eu peguei pra testar foi o número 53, porque eu já tava super curiosa nele mesmo. Uma fragrância que assim que eu vi que lançou, eles não me falaram quais seriam as novidades, né. Só me falaram que iriam me mandar as novidades. E aí, quando chegou aqui, eu, nossa, já fiquei, né, super surpresa com esse inspirado aqui. Porque ele realmente foi um perfume muito falado no último ano, né. Ah, e eles também me mandaram um inspirado no The One, tá, gente, que alguns de vocês aí estavam me pedindo pra falar dele, que é o número 13, que é uma fragrância já descontinuada. Vou fazer resenha dele também, inclusive já testei, tá, adorei o cheirinho dele. É uma fragrância já descontinuada, que faz muito sucesso, que eu vou trazer a resenha do da Eden aqui pra vocês. Então, hoje, bora falar do número 53, que é o Versace Dylan Turquoise. Um perfume considerado fresco, um perfume jovial. Tanto que o frasco dele é todo pegado num azul, né, justamente pra trazer aquela coisa de perfume com frescor, realmente. Mas, né, Versace, muito conhecido por ser elegante. Então, ele é um perfume elegante. Na saída desse inspirado aqui, maravilhoso da Eden, ele já sai bem fresquinho com limão, com mandarina. Um limão bem fresco, como se fosse espremendo, realmente, ali o limão pra fazer um suquinho, sabe? Então, essa saída dele é bem fresquinha, que pega pro lado cítrico. Depois, ele ganha um toquezinho de pimenta, bem controladinho, e aí ele vai indo já pro campo floral. Tem um toque de frese aqui, que traz frescor pro perfume, tem nota de goiaba também, que eu pouco sinto, tá, gente? Eu fico mais ali, né, naquela versão ali do limão, com a frese, com aquele frescor que tem. Depois disso, ganha um toquezinho de cassis, de jasmin, que é uma flor branca que eu amo. E, normalmente, as flores brancas, elas aparecem muito bem nas fragrâncias. Elas costumam chamar a atenção a flor que tem... a fragrância que tem jasmin. O jasmin costuma aparecer muito bem. E aqui ele funciona desse jeito também. E ele fecha com patchouli e cedro. Então, o fundo dele é um fundo mais amadeirado, tá, gente? Então, um perfume fresco do início ao fim, um perfume jovial, um perfume versátil, que super combina com a época do calor, que combina com lugares quentes, com passeios ao ar livre, viagens. Se você for aí passear final de semana, viajar pra lugar quente, de praia, piscina, cachoeira, é uma fragrância que vai combinar com todos os ambientes que você passear. É uma fragrância que também traz, sabe, aquela coisa do, assim, do ânimo, né, de um dia ensolarado. E, ao mesmo tempo, com frescor. Algumas pessoas, quando eu fiz a resenha do Versace, até comentaram que achavam que ele lembrava um pouco o Coco Mademoiselle, né, de Chanel. E ele vai, sim, na mesma vibe ali, né, do fundo que tem Coco Mademoiselle. Mas, mesmo assim, é uma fragrância diferente. Porque ele tem esse toque de limão que não tem lá no Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle é mais floral, né. Mas, eu acho que quem gosta do Coco Mademoiselle, daquele estilo de fragrância, assim como do Mijioro de Toilet, né, que tem aquele fundo mais amadeiradinho, assim, é muito provável que vai gostar dessa versão aqui. Nesse inspirado da Eden, eu acho que ele tá bem fiel ao Versace. Com um detalhe de que eu achei que ele tá até um pouco mais fresco, tá, gente. Acho que a saída dele tá mais fresca do que o próprio Versace mesmo. O Versace, quando eu borrifava ele na pele, vinha aquele limão um pouco mais marcante, assim. Enquanto que aqui ele já sai um pouco mais suave. Então, eu senti que tá um pouco mais aberto, né. Mas, com aquela mesma coisa, assim, de elegância que tem o Versace. De floralidade junto com frescor. Um perfume que relembra também cheirinho de banho, sabe. Então, é uma fragrância que eu considero diferenciada. E que combina com tudo. Uma fragrância que dá pra usar o ano todo. Se você já conheceu o Versace, gostou dele. Tenho certeza que você vai curtir o Inspirado da Eden. Porque o Versace, ele já é um perfume mais caro, né. E mesmo sendo um perfume fresco, é um perfume que a gente costuma borrifar bastante. Então, vale a pena investir no Inspirado pra você poder aí, né. Economizar o seu importado. E você que não conheceu ainda, né. O Turquoise. Pode se jogar nesse daqui da Eden. Provar ele. Que se você curtir ele, pra depois você investir no importado. Vai ser tranquilo. Porque realmente o cheirinho tá bem fiel, tá, gente. Com um toquezinho extra de frescor. Que eu sinto que é mais o DNA Eden aqui falando realmente. Então, né. Na minha pele, fixação dele. Foi mais ou menos ali como o importado. Em torno de seis horinhas ali sentindo ele. Dependendo do dia. Teve dias por aqui que mesmo a gente estando no outono. Tá fazendo bastante sol. E aí eu usei ele em alguns dias mais ensolarados. Ele durou um pouco menos. E quando aquele clima tá um pouco mais friozinho. Ele dura um pouquinho mais, tá, gente. A projeção dele é bem boa. Logo depois que você borrifa. Ele dá uma projetada legal, assim. Durante pelo menos uns 30, 40 minutos ali. Quem estiver próximo de você vai sentir. E o que eu gostei muito nele é que na secagem, né. Depois que secou, que evoluiu, que fez tudo. Fica com aquele, sabe assim. Toque de limpeza. Como se você tivesse passado ali um sabonete. Algo relacionado a uma colônia com frescor, sabe. Ele deixa a pele com sensação de limpa e fresca por bastante tempo, assim. Então essa sensação foi bem gostosa. Inclusive, Iden, se vocês puderem fazer o hidratante com essa fragrância aqui, vai ser show de bola. Porque ele vai trazer, vai ser um hidratante que vai trazer frescor, né, pra pele. Às vezes a gente procura, né, hidratantes que tragam frescor. Não somente hidratantes docinhos, ou então tão marcantes. Às vezes a gente quer um hidratante pra refrescar a pele, né. E acho que seria uma ótima pedida um hidratante com o cheirinho do Versace Dylan Turquoise, tá, gente. Então olha só, novidade quentinha aí pra vocês. Sei que muitos de vocês já conhecem a Iden. Curtem a marca. Estão sempre me pedindo pra trazer resenhas aqui pra vocês. Quem aí teve oportunidade já de testar o Versace, comenta aí pra mim. E comenta também qual mais que você tá curioso aí, que eu traga a resenha. Se eu trago o primeiro do Dewone, ou se eu vou pro Miss Dior, que eu também já testei o Miss Dior de 2021. Esse daí tá dando pra confundir, tá, gente. O inspirado do Miss Dior deles tá bem fiel mesmo ao Miss Dior 2021. E o Fame é o um que eu ainda estou para testar. Ainda não testei ele 100%, tá, gente. E o Dewone, né. Então comenta aí pra mim qual que você quer que eu traga. E lembrando, tá, gente, pra vocês também presentearem, né. Temos os masculinos aqui que estão incríveis. O Allure, se eu fosse escolher um dos três que foram lançados, eu iria no Allure na versão Blanche. Porque ele é um perfume que ele combina com tudo. Ele é um perfume versátil, ao mesmo tempo muito elegante. E eu acho que ele é diferenciado, sabe. A versão Allure de Chanel já é, né. Um perfume bem elegante, bem chique. Um perfume mais caro. Então, o inspirado no Blanche vai ser um perfume diferente, assim, pra você presentear, sabe. Acho que vai dar, principalmente se for um homem que gosta, né, de perfume fresco. Vai ser um perfume que vai surpreender, sabe, gente. Acho que tá bem, tá bem bacana. E vale a pena comprar os frascos maiores deles, tá. Principalmente do Allure, porque ele é um perfume mais fresco. Vai borrifar mais. Então, acho que o frasco grande dele vai super compensar, ok. Então é isso, galera. É isso que eu tenho pra contar pra vocês sobre esse inspirado maravilhoso aqui da Erin. Tenho usado ele depois que chegou. E como eu falei pra vocês, depois que seca, fica com aquele cheirinho, assim, sabe. De pele limpa, com um certo, é, com um certo adstringente, assim, sabe. Como se tivesse uma certa espuma que foi passada na pele. Algo desse tipo. Sensação de frescor e de limpeza mesmo. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo. Deixem comentários aqui pra mim de qual a próxima resenha que vocês querem ver aí da Erin, ok. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like. Um super beijo. E até os próximos.